E cá está, de novo Q contra as passagens, Qoct, vamos ver como é que vai ser a tática dos terroristas. Um dos a puxar B, um dos a puxar B para ter a informação, levam 2 balas, muito bom, muito bom, 3kg já, 3kg já. Tarraga aqui a atrasar o plant, o URS player com 4kg, se nem aqui a plantar, e acaba de fazer ace. Muito bom. Estão confiando os meus meninos. E vamos lá ver. E aqui o setup dos CTs, olha, com 2-1-2. Eles ganham defensivos, os terroristas com 2 a capas. Será que vão ver? Muito bom, URSS. Muito bom, temos aqui 7 kills já para o URSS. 8. E para cá é que dá-lhe aqui o brother single. Ainda não ouviu aqui no short. E então temos fim 2-0. Para a equipe de passagem. Isto é a semi-final e não a final. Olha bem, pecos aqui a ver os puxos do B. Se tinha aqui a dar boost. Muito bem, tarraga vai vir para aqui. Ui, saem a levar aqui o URSS player. Isto é só um rápido para ver. Um bocado arriscado. E fire. Não consegui plantar a bomba. Aiden. Entra aqui o Aiden. Um para dois. Ai. Um tiro sem irá. Ouviu. Ele ouviu. Muito bom do Aiden. Muito bom. E. Saiu. Um. Deixa eu botar um Aiden aqui o Aiden. 2-1. É perderem um. Um echo total. Dos os KO. Que eles estavam totalmente em echo. Aqui temos. Sneaky no meio. Um worst player. Fire a vez puxa a porta. Aiden a vez puxa o B. Já deixou um Açor. Temos aqui. O Starboy Açor. Será que vai flasher? 5 para 3. Joguem com calma. Se nem quer haver exposto aqui do Conector. As certezas a jogarem recuados. Neste momento. Temos aqui. Tarreco. No carro. Com um SK. Vou lhe dar suporte. Será que o Tarreco vai conseguir ver o. O Sneaky? Não. Não viu. Tarreco leva o Sneaky. Peque que lanta agora a bomba. Ah sim. Não. Talvez. Temos aqui. VTS. Haver água a cair. É. Está aí mesmo. Puxa. Agora a bomba. Na bomba. Enquanto. Já sabem que estão nas águas. Puxa. 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 E vamos lá, 3-1, bike para despeçares, aqui tínhamos saio de AW e o resto forçados, isso que são rápida há, provavelmente, sim, sim, para reclaba 1, 4x3, 3x3, 3x2, 2x2, Aiden a meia vida, Sneaky a 100, Muito bom, bom crossfire entre o Sneaky e o Aiden, aqui é a conseguir uma AW, temos equipa dos CTs com um NEC total, ali Stardog está aqui a comprar uma pistol, vai era puxar aqui o A, como se nada houvesse, e Stardog está-lhe o verdadeiro single, Sine aqui, sabe que está um no forklift, será que ouviu? Não, não ouviu? Não? Está lá? Tras A, então está melhor escolher a rolar no instante, ou entram, ou não entram, ou entram, ou não entram, vai ainda deixa, pois, ou entram ou não entram, Será que ouviu no Evern? Não? Ai, 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 ui, uma bala lima também secapa, e pronto, esmorra agora, Saiyan certamente ouviu no PS1 e outro na quad, não? Eu pelo menos ouvi. Já. O espetou-lhe um E, mas, falhou a 2ª bala. E tínhamos assim, 5-1 para a equipa dos PS1, com o Earth Player como Top Frager, e na equipa dos KO, Tarré como Top Frager. Tínhamos aqui SK, em 0-0-6. Será que vai chegar a James Bond? Viram uma branca? Vamos ver o SK. Isso, dispara! Boa! E já não temos James Bond. 1-0-6 PSK. Stardog, agora 1. Aqui, VTS a rodar para o carro. Packs nas vents. Ainda no meio. SK sozinho no A, no V. Peço desculpa. E... Ui... Ui... E... Packs. Muito bom. Muito bom o pack. SK para jogar muito bem. A esperar que ele recuasse. Ia ser uma kill fácil. Então que o buttar, tchau. Ah! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto